Mãe e filho ficaram feridos em um acidente registrado na noite desta quinta-feira entre as cidades de Goiães e São João Evangelista. Aí ó, as vítimas que não tiveram as idades divulgadas estavam indo embora pra casa de moto, né, depois de um dia de serviço. Aí quando o veículo deles bateu e um cavalo soltou a gente. Já falamos de outros acidentes desse jeito aqui, né. Segundo as informações, as vítimas foram encaminhadas para o hospital. A mulher quebrou os braços e ficou ferida no rosto. Já o homem apresentou ferimentos leves. Até o momento, não sabe se o animal resistiu aos ferimentos. É, mas a pancada, eu já conto sempre aqui que eu perdi um amigo que bateu uma moto contra uma égua ali próxima à Univale, né. Um grande amigo, amigo de infância, querido. Perdemos ele aqui. Um baita cidadão, né. Patrimônio. E aí, a culpa não é do animal. O quadrupede não raciocina, né, gente. Quem deveria raciocinar é o tutor dele, né. Que muitas vezes utiliza do animal pra fazer serviços pesados e solta o animal aí, ó. Ao léu, né. Literalmente ao léu. Ao léu. Que tristeza. Melhoras para a mamãe e pro filho acidentados lá em Goiães. Viva Goiães, né. Saudades de ir a Goiães.